Você sonhou com lixo? Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte. Amigo, me ajude. Sonhei que estava varrendo a rua em frente à minha casa. Tinha muito lixo. Aí tinham três baldes nesse lixo. Jogados lá. Chegava um homem chamando o meu nome. Esse nunca tinha visto ele. Ele falava comigo como se me conhecesse muito. Eu estranhei por ele saber o meu nome. Aí ele me pedia um balde emprestado. Eu dava dois baldes a ele. E falava, não precisa me devolver. Pode ficar. Os baldes estavam vazios. O outro balde deixei para ser coletado junto com o lixo. Esse sonho ele está falando que você está prestando atenção demais em fatores externos e nisso oportunidades estão indo embora. Você não está aproveitando oportunidades e você também está sendo altruísta demais. Porque aqueles dois baldes que o homem levou, com certeza eles eram bons. E aquele homem, ele estava aproveitando oportunidades e ainda ganhou os baldes. Mas o outro balde que você ficou ali, você também não pegou aquele balde. Você deixou no lixo. Então você está tendo muita dificuldade para ver as suas oportunidades. Você está vivendo fora de si mesmo. Você está fora do seu próprio caminho. Porque você também está varrendo lá na frente da rua. Sonhei que estava varrendo a rua em frente à minha casa. Então você já tem fama de ser uma pessoa boa que serve os outros. Mas as pessoas se aproveitam de você. Por que aquele homem já conhecia o seu nome? Porque você é uma pessoa conhecida na comunidade. Mas você é uma pessoa boa. Você se preocupa com o bem comum. Você gosta das coisas em ordem. Você é água limpa. Você é gente limpa. Você tem... É bom discernimento entre o que deve e o que não deve ser feito na sua casa e na sua comunidade. Mas você não está sabendo se conduzir, se portar de forma a visualizar as oportunidades que estão disponíveis para você. Perguntas que você deveria fazer ao acordar desse sonho. Por que você não pegou os baldes bons para você, os três baldes? Com certeza, são três oportunidades. Duas, você deixou escapar dando para o homem que você não conhecia, mas que ele conhecia o seu nome. E a outra oportunidade, você deixou no lixo para que o lixo levasse embora o lixeiro. Levasse embora. Então, você não está sendo ágil para conseguir visualizar o que tudo está acontecendo à sua volta. Eu tenho a playlist que eu vou deixar aqui no card deste vídeo, Sonhos com Faxina. Dê uma olhada, porque pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Eu também tenho no Blogspot uma listagem completa de todas as minhas playlists aqui do YouTube. Lá naquela listagem, você pode achar com facilidade ali os vídeos que você procura, porque as playlists estão em ordem alfabética. Para você, fica muito mais fácil pesquisar. Então, na verdade, a pessoa pode estar tendo esse tipo de comportamento na vida desperta por algum tipo de hipnose, onde ela só está se concentrando naquilo que não acrescenta nada para ela. Onde é que nós podemos absorver hipnoses negativas? Em rádio, TV, novela, historinhas que a gente ouve. Então, eu tenho uma proposta de trabalho aqui no meu canal, para você, internauta, que é a minha playlist chamada Carta Mágica. Eu até vou mandar esta playlist para você nos comentários, porque ela vem a somar positivamente na sua vida, buscando conduzir você para uma hipnose, uma auto-hipnose positiva. Depois que você aprende a fazer a Carta Mágica, você faz ela. É tudo muito simples e você não gasta tempo. Não precisa lê-la todos os dias, nada disso. Para você ali ser auto-hipnotizada positivamente, por quê? Porque auto-hipnotizada negativamente, a maioria das pessoas já está. E com você não está acontecendo diferente. Porque é muito importante nós termos o controle do nosso pavilhão mental, para podermos visualizar em 360 graus o que acontece à nossa volta, não deixando passar, não desperdiçando oportunidades e agarrando-as com todas as nossas energias. Prezado internauta, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, significa que você e vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. As outras pessoas estão vendo oportunidades, onde você só está vendo lixo, onde você está vendo descartes. Aquele homem que veio, e com certeza, ele já pediu balde emprestado para você, porque ele viu que você não estava vendo, que aqueles baldes, eles tinham utilidade, eles tinham serventia. E muito provavelmente ele já se aproveitou de você na intenção de levá-los gratuitamente, porque ele já conhecia o seu nome, então ele já conhecia, ele já ouviu falar da sua personalidade bondosa e da sua personalidade também ali genuína. Então quando você pensa que fez um favor para aquele homem, quando você pensa que está fazendo favor para outras pessoas, na verdade elas estão se aproveitando da sua ingenuidade. Tem pessoas que quando veem que as outras estão carecendo de algumas qualificações, elas se aproveitam daquelas pessoas para sugar alguma coisa, agindo dessa forma injustamente. E é isso que as pessoas à sua volta estão fazendo com você. Estão vendo que você não tem um preparo devido para agarrar oportunidades, e ao invés de ajudar você, elas estão explorando você. Aquele homem nem sequer comentou com você da serventia dos baldes, mas com certeza ele só levou os baldes porque eles tinham ainda muita utilidade e muito provavelmente eram baldes bons, que dava para captar ali coisas, utensílios e coisas de serventia. É isso que significa o seu sonho. Prezado internauta, muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Obrigado. Obrigado.